Eu sou milionário, eu sou, eu sou tricolor, meu clube é um show, Nerte, branco e grenar, mas que maravilha eu vou me acabar. A bola rola de bem pé, para esta gamboleta, eu sou milionário, eu sou, eu sou tricolor. Sou colorado, sou respeitado, eu sou, eu sou baré. Sou índio forte, vou levar minha bandeira, vou gritar forte, passa chuva ou passa sol. Sou índio forte, vou levar minha bandeira, vou gritar forte, passa chuva ou passa sol. A bola rola de bem pé, para esta gamboleta. A bola rola de bem pé, para esta gamboleta. Sou colorado, sou respeitado, eu sou, eu sou baré. Sou colorado, sou respeitado, eu sou, eu sou baré. Sou índio forte, vou levar minha bandeira, vou gritar forte, passa chuva ou passa sol. Quem quiser saber de bola, venha para o lado de cá. Sou colorado, sou respeitado, eu sou, eu sou baré. Sou índio forte, vou levar minha bandeira, vou gritar forte, passa chuva ou passa sol. Sou índio forte, vou levar minha bandeira, vou gritar forte, passa chuva ou passa sol. A bola rola antes de bem pé Sou milionário, sou, eu sou tricolor Meu clube é um show, verde, branco e grenado A bola rola antes de bem pé, paresta, tamboré Verde, branco e grenado, mais que maravilha Eu vou me acabar, verde, branco e grenado Eu me temporo com a carreira, São Raimundo é minha paixão Eu sou milionário, sou, eu sou tricolor Viver, verde, verde, vitória, você fica ligado Verde, branco e grenado, mais que maravilha Eu vou me acabar, todos numa só jogada Sou colorado, sou respeitado, eu sou, eu sou Todos numa só jogada, mas que parada Eu sou, eu sou o baré, sou índio forte, vou levar minha bandeira Eu sou milionário, sou, eu sou tricolor Vou levar minha bandeira, vou gritar forte, mas acho que eu posso ação Eu sou tricolor, meu clube é um show A bola rola antes de bem pé, paresta, tamboré Verde, 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 vitória, você fica ligado Verde, branco e grenado, mais que maravilha Eu vou me acabar, tive no meu coração Eu me temporo com a carreira, São Raimundo é minha paixão Sou colorado, sou respeitado, eu sou, eu sou o baré Sou índio forte, vou levar minha bandeira, vou gritar forte Eu sou milionário, sou, eu sou tricolor Vou gritar forte, mas acho que eu posso ação A bola rola antes de bem pé, paresta, tamboré A bola rola, meu clube é um show Verde, branco e grenado A bola rola antes de bem pé, paresta, tamboré E o negro, tive no meu coração Verde, branco e grenado, mais que maravilha Eu vou me acabar Todos numa só jogada, mas que parada O que é que há? No estrada, as bandeiras fazem festa colorida Azul e branco, nem eu que ver minha vida Ao que ser neste entre canto Sou colorado, sou respeitado, eu sou, eu sou o baré Eu sou milionário, sou, eu sou o tricolor Meu clube é um show Verde, branco e grenado, mais que maravilha Eu vou me acabar A bola rola antes de bem pé, paresta, tamboré O dobrozão, saldo real do São Luís do Aguilar Ai, muda minha paixão, no lube do meu coração Quem quiser saber de bola, venha pro lado de cá No estrada, as bandeiras fazem festa colorida Azul e branco, aqui a rubra é uma parada Tá botando pra quebrar No estrada, as bandeiras fazem festa colorida Azul e branco, nem eu que ver minha vida Ao que ser neste entre canto É carregada, é tida Eu grito em coro com a galera São Raimundo, é minha paixão No lube do meu coração São Raimundo, no lube do meu coração No lube do meu coração Todo mundo no estádio Bora pra galera